Grupos ecologistas da Costa Rica retomaram as mobilizações contra um projeto de mineração a céu aberto, promovido por uma empresa estrangeira no norte do país. Milhares de ambientalistas foram às ruas de San José para condenar a exploração mineira na cidade de Crucitas. Os ativistas exigiram que seja anulado o decreto que permitiu o início do projeto. O documento foi assinado durante a administração do chefe de estado da época, Oscar Arias. A sociedade civil também se pronunciou contra o vazamento de documentos relacionados com o caso. Com essa iniciativa, a companhia Infinito Gold pretende extrair 700 mil onças de ouro do solo costarriqueno.